Um jumento é um animal de carga. Paulo fala assim em Gálatas 6,2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Bem, quando você vê o título desse vídeo, você pode até estranhar, mas a verdade é que o jumento sempre foi um animal muito importante na história bíblica. Em primeira referência, nós vemos que Abraão recebe de presente vários jumentos. É um presente de faraó, que está em Gênesis 12,16, você vai ver que ele tem vários jumentos também, em Gênesis 24,35. Ismael é comparado com um jumento selvagem, Gênesis 16,2. Um jumento acompanhou Isaac, olha, um jumento acompanhou Abraão e Isaac, olha que detalhe legal. E os dois servos de Abraão, que serviram de duas testemunhas até aquele momento, ficaram aguardando, inclusive, Abraão fala assim, olha, fiquem vocês dois aqui e o jumento, que eu e o rapaz vamos subir, e havendo adorado, voltaremos. Tamanha da certeza que Abraão tinha que Isaac poderia ressuscitar dentre os mortos, como está em Hebreus 11. Ou Tiago também fala sobre isso. Veja bem, está em Gênesis 32,13,5, que o jumento acompanhou eles nessa ilha para o sacrifício. Isaac herdou os jumentos de Abraão, Gênesis 24,34,36. Jacó tinha muitos jumentos, lembra lá da casa de Labão, que ele foi trabalhando? Está em Gênesis 30, do verso 43, e Gênesis 32,5. Os filhos de Jacó foram comprar comida no Egito com jumentos, lembra quando eles foram comprar comida porque tinha fome na terra, né? Então, anotei aqui Gênesis 42,25,27. Moisés transportou a sua família num jumento. Êxodo 4,20. Havia na lei de Deus ordens específicas sobre jumentos. Sabia disso? Inclusive, nos 10 mandamentos, em Deuteronômio 5, você vai ver que há duas situações em que os jumentos são citados. Primeiro, é no sábado, está em Deuteronômio 5, verso 14, que os jumentos também deveriam descansar. O sábado foi para que os homens descansassem, mas também que os animais descansassem, e o jumento é citado ali. E também sobre a cobiça. Deuteronômio 5,21 fala para não cobiçar o jumento do seu próximo. Olha que legal. Você tem leis sobre jumentos, inclusive se o jumento tivesse cansado, tivesse deitado, tinha que ajudar o seu... Inclusive se fosse o animal do seu inimigo. As referências, Êxodo 20, verso 17. Êxodo 21, 33. Êxodo 22, 4, versos 10 também. Êxodo 23, versos 4, 5 e 12. Deuteronômio 22, versos 3, 4 e 10. E temos muitas listas de leis específicas sobre jumento. Mas você já deve ter pensado o seguinte. Deus usou jumento, por exemplo, com Balaão. Judá, quando recebe a bênção, também é citada uma referência a Cristo. Fala sobre muita coisa. E vai falar uma coisa seguinte. O cetro, que é o governo, não se arredará de Judá. Isso tem Gênesis 49, do 8 ao 12. O cetro, que é o governo, não se arredará de Judá. Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha-se Ló. Isso é Cristo. Aquele é quem enviar. A ele se congregarão os povos. A Cristo, né? Ele amarrará o seu jumentinho a vide. Vide é a videira da uva. E o filho da jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uva. E aí vai falar, os seus olhos são vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Aqui cita jumento também. Tem que ter alguma coisa importante sobre jumento. Juízes 15, do verso 14 ao 17. Aquela famosa história onde Sansão mata, né? Perilma mil homens com a queixada de jumento. Até depois de morto, os jumentos estão sendo usados, né? Para poder ser um canal de bênção aí na vida do povo. Uma queixada de jumento. Inclusive, o lugar, aquele lugar, foi dado o nome para ele de Ramatleí. Significa lugar alto, altura ou altar da queixada. Então, ficou com um testemunho ali daquela grande vitória de Sansão, né? Números 22, dos versos 20 ao 35, você tem uma referência daquela jumenta de Balaão. Balaão não estava conseguindo enxergar o anjo que estava no caminho se opondo a ele. E essa jumentinha, ela viu o anjo. Olha que coisa interessante, um animal. Ele viu, essa jumenta viu o anjo e ela parou e o anjo fala para Balaão. Se ela não parasse, ela me viu aqui. Ela sabia que eu estava aqui para me opor a você. E ela parou e você está espancando. Ela já é a terceira vez que você espanca. E Deus, aí a boca da jumenta é aberta para falar com Balaão. Olha o que ela fala. Por acaso, não sou a tua jumenta que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Olha para você ver. Por acaso, não tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu. Não. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo. E aí o anjo vai falar. Você já espancou a jumenta três vezes. Se ela não tivesse parado, ele teria matado você. Então, mais uma vez a jumenta aparece aí. Mas, mais importante do que a jumenta de Balaão, do que a queixada de jumenta, do que as jumentas serem usadas na Bíblia como meio de transporte. Eu imagino que o jumento é um animal de carga, um animal forte, né? E é um animal de transporte. Então, ele foi muito utilizado no passado e até hoje, inclusive no Brasil, é muito utilizado. Você vai ver uma determinada circunstância em que em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, raramente isso acontece nos quatro evangelhos, mas você vai ver a narrativa de um momento especial onde Jesus monta um jumentinho. E aí é interessante porque há uma frase específica muito interessante sobre isso. Mateus 21, eu vou ler as quatro referências, tá? Abre a sua Bíblia e confira aí. Mateus 21, do verso 1 ao 17, diz assim, E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos. Aí me lembrei daqueles dois servos que foram acompanhando Abraão e Isaac e o jumentinho. Enviou Jesus dois discípulos, dizendo, Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendeia e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor usar de míster, ou o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, esse é o profeta Zacarias, que diz, Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isso tem em Zacarias 9, 9, lá está escrito assim, Olha essa profecia, fala que o rei virá a ti, justo e salvador, pobre. Quem fala que Jesus era rico é porque é um herege. Tem gente que fala que Jesus era rico, estou falando claramente que é um herege. A Maria, a mãe de Jesus, quando ela vai levar a oferta ao templo, ela leva a oferta da mãe pobre. Que oferta é essa? Duas rolinhas. Ela leva rolinhas, ao invés de levar um boi, que seria a oferta de uma pessoa rica, levar um carneiro, leva rolinhas. Então vamos lá, Jesus vai lá, justo, salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumenta. Filho de jumenta, né? Isso tem em Zacarias 9, 9. Essa é a referência que está se cumprindo ali, que o povo percebe isso. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente, ou a multidão, estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, ia aqui seguir, clamava, dizendo, Hosana, roxiana, significa, salva-nos, né? Hosana ao filho de Davi, bem de filho de Davi. Eles estão testificando a descendência de Cristo pelo rei Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa expressão, filho de Davi, fala que Jesus tinha direito ao trono de Israel. Tá ok? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvorossou, dizendo, Quem é este? Quem é este? Me lembrei do Salmo. Quem é este o rei da glória, né? Quem é este? E a multidão dizia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, Está escrito, A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm desconvertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. E vendo então os principais, os sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos, as crianças, clamando no templo, Osana, o filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, Ouve o que eles dizem? Ouve o que eles dizem? E Jesus lhes disse, Sim, nunca leste, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor, isso tem em Salmo 8, verso 2, E deixando-os, saiu da cidade para a Betânia e ali passou a noite. As outras referências estão em Marcos 11, do verso 1 até o 11, e aí tem um detalhe interessante, onde fala, Bendito o reino do nosso pai Davi, né? Você tem também uma referência referência em Lucas 19, do verso 28 ao 40, tá certo? O interessante é que em Lucas ele não cita a expressão Osana, mas fala assim, Bendito o rei que vem em nome do Senhor, no verso 38, paz no céu e glória nas alturas. E aí, você vai ter também essa referência em João 12, em João 12, do verso 9 ao 19, é interessante, eu vou ler aqui porque tem algo muito legal aqui. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. Olha, muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus ressuscitou. Lembra no em João 11, que foi um capítulo anterior, aqui nós já estamos em João 12, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, então essa notícia ficou, rodou o mundo, né? E o povo foi para ver Jesus e para ver Lázaro, o camarada que ressuscitou. Olha o que acontece, Lázaro recebeu a bênção, certamente ele testemunhava essa bênção e essa bênção era o motivo das pessoas irem ouvir o testemunho de alguém que passou pelo que Lázaro passou. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Eles eram loucos para matar Jesus, né? Agora eles queriam matar também a Lázaro. Deixa eu ver aqui, porque em Lucas 19 fala assim, no verso 47, e todos os dias ensinavam no templo, Jesus, né? Mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Então eles tentavam, né? Aqui em João é revelado que eles tentaram matar também Lázaro. Então falava assim, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro porque ele era uma testemunha viva, né? Do que ocorreu. Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Olha que coisa maravilhosa a abrangência do testemunho de Lázaro, né? No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que vier a festa, que Jesus vinha a Jerusalém, essa é a festa de Tabernáculos, tomaram ramos de palmeiras. Agora aqui em João nós conseguimos saber quais eram os ramos que eles pegavam ramos de palmeiras. Os mesmos ramos que você vai perceber que a grande multidão em Apocalipse 7 está segurando palmas nas mãos é ramos de palmeiras. E também uma grande multidão como é aqui também. E por quê? Porque o rei está chegando. E saíram, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam Osana. Olha, Tabernáculos representa a presença de Deus com os homens. E Jesus é Deus e estava ali. Então eles falavam Osana, bendito rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele como está escrito. Veja que aqui não dá tantos detalhes. É necessário ler Mateus, Marcos, Lucas e João para pegar os detalhes desse evento. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso, mas eu vou deixar as referências aqui no final. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele como está escrito. Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei venha assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Não só Lázaro, o povo que viu Lázaro ressuscitar também acompanhou Jesus e também dava testemunho disso. Por isso, a multidão lhe saiu ao encontro, que foi um evento que tinha acabado de ocorrer, porque tinham ouvido que ele fizeram esse sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, Veres que nada aproveitais, eis que toda gente vai após ele. E de todo esse evento, eu vou deixar as referências aqui novamente para você anotar aí. Mateus 21, do verso 1 ao 17, Marcos 11, do 1 ao 11, Lucas 20, do 20, não, Lucas 19, do 28 ao 48, e também João 12, do 9 ao 19. veja que o jumentinho está fazendo parte desse evento e havia profecia em Zacarias 9, 9 a respeito desse jumento que Jesus deveria montar sobre ele. É interessante que ele vem na primeira vinda montado sobre o jumentinho, mas na segunda vinda, Jesus agora já glorificado, parece que esse jumentinho ficou com um pouquinho mais de charme, e agora se torna Jesus montado como um cavaleiro num cavalo branco, e aí sim a festa de tabernáculos literalmente ocorrendo para sempre, Deus com os homens, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.